Deus antes de mandar o avivamento desperta o coração de intercessores Ele começa a produzir um fogo dentro de você Ele começa a produzir um selo, um desejo pela presença dele Eu sou o padre José Eduardo e quero convidar você a participar do acampamento A profecia do avivamento que acontecerá no dia 15 de fevereiro de 2020 Em Cachoeira Paulista, será um momento de graça Em que nós refletiremos sobre a unidade no corpo de Cristo Espero encontrar você lá com a sua caravana Um grande abraço, até lá se Deus quiser